Fala galera, eu sou o Thay Barbin e estou falando diretamente de um dos bares mais famosos do mundo, o Harry's Bar de Paris. Bem que eu queria estar lá, né? Mas na verdade... Oui, merci. O Harry's Bar foi o palco de mais uma criação da coquetelaria mundial, o Skolflo, que foi criado para homenagear os americanos que não conseguiam ficar sem beber. E iam até Paris para beber... E iam até Paris para beber escondido, porque estava tendo a lei seca nos Estados Unidos. Inclusive, o termo Skolflo foi criado pelos americanos para definir os fora da lei que não conseguiam ficar sem beber. E para fazer, o nosso Skolflo se vai precisar dos seguintes ingredientes. Limão siciliano, whisky do estilo bourbon, biters de laranja, vermouth extra dry, grenadine e uma taça coupé. Primeiro passo, a gente vai deixar nossa taça coupé gelando. Tela de gelo. Pronto, vai ficar gelando aqui no canto enquanto a gente faz o nosso coquetel. A gente vai usar uma jarra de geleia para bater, você pode usar uma coquetelera, enfim, qualquer coisa que você consiga fechar ela. Primeiro ingrediente a gente vai usar vai ser o whisky do estilo bourbon. Como eu sempre falo, o importante é manter a proporção entre todos os ingredientes. E para isso, a gente vai usar uma xícara de café expresso para medir. A gente vai usar 3 quartos da xícara de bourbon, que vai ser cerca de 45 ml. Pronto. Próximo ingrediente a gente vai usar é o vermouth extra dry. A gente vai usar exatamente a mesma quantidade que a gente usou de bourbon, ou seja, 3 quartos da xícara, cerca de 45 ml. Está tudo aqui. Próximo ingrediente vai ser o suco do limão siciliano. A gente vai pegar o limão, dar aquela pressionada nele que vai facilitar a gente extrair o suco depois. Tem uma tabuinha, a gente vai cortar ele na metade, fácil. E agora a gente vai usar um espremedor de frutas cítricas para extrair o suco. Você pode usar uma faca, vou usar até sua mão mesmo se quiser. E aqui a gente vai usar 1 quarto da xícara, ou seja, cerca de 15 ml de suco de limão siciliano. Perfeito. Está aqui. A gente tem o whisky, a gente tem o limão siciliano, tem o vermouth extra dry, agora é a hora de usar o grenadinho. A gente vai usar metade do que a gente usou de limão siciliano, ou seja, cerca de 7 ml. E agora, para finalizar, a gente vai usar um dash do bitter de laranja. Pronto, a gente tem o bourbon, tem o vermouth, tem o grenadinho, tem o suco de limão siciliano, tem o bitter de laranja. E agora a gente vai encher a jarra com gelo para bater o nosso coquetel. Encher a jarra, fechar. E agora é só bater. Pronto, está aqui o nosso coquetel. O próximo passo é tirar o gelo da taça coupé, tirar o excesso de água e vamos coar ele. Eu estou usando a tampa da jarra de geleia mesmo para coar. Você pode usar um coador se quiser, pode usar a sua mão, uma colher, enfim, o que você preferir. Desde que você consiga manter o gelo na jarra e o líquido no seu copo. Nosso coquetel já está quase pronto. Para finalizar, a gente vai usar um twist da casca do limão siciliano. Para isso, eu vou usar um descascador de batata ou legumes. E vou tirar só a casca. Pronto, está aqui o nosso twist, a parte da casca do limão siciliano. E agora a gente vai espremer ele em cima do nosso drink. Você vê que eu vou fazer uma camada oleosa. Exatamente isso que a gente quer. Para finalizar, a gente vai passar na borda e trazer esse frescor, esses óleos essenciais do limão siciliano. Twist, colocou o nosso coquetel. Pronto, está aqui o nosso scofflaw. Ó, fenomenal. Muito interessante, um drink muito complexo, tem presença muito grande do bourbon. Eu gosto muito. Se eu fosse você, experimentaria fazer em casa e já sabe, né? Se fizer, fala para a gente como é que foi aqui. E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo. Saúde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho